Você chegou, quase, me matou Foi daquele jeito, todo baro parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase, me matou Foi daquele jeito, todo baro parou Quase me levou, me levou todo Foi fulminante, sobrou vacante Rolou um blackout, esse é o meu fã Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Caiu no fã, rolou um local Foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai, você vai Diz que vai, eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás, eu vou atrás Vou atrás, eu vou me entregar Você chegou, quase, me matou Foi daquele jeito, todo baro parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase, me levou todo Foi fulminante, sobrou vacante Rolou um blackout Esse é o meu fã Tô pra te falar Você chegou, desconcertante Desconcertante Caiu no fã Rolou um local Foi forte demais Se eu disser, vem, você vai Diz que vai Você vai Diz que vai Eu vou te mostrar Se disser, vem, vou atrás Vou atrás Eu vou atrás Vou atrás Eu vou me entregar Você chegou, quase, me matou Foi daquele jeito, todo baro parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase, me matou Foi daquele jeito, todo baro parou Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase, me levou todo Quase me levou, me levou todo Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vai, vai Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vai, vai Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vai, vai Você chegou, quase me matou Foi daquele jeito todo, vai, vai